Música Os árbitros e os capitães dos dois times vão na frente e logo atrás vêm os outros personagens desta novela, os jogadores. Sobre os adversários de hoje, algo lhe chama mais a atenção ao... Música Música Tudo pronto, Juiz autores e a bola rola. Ao flanco. Ele não tem medo de partir para cima quando está com a bola. E é o local ideal para o mudamento, hein? Música